Eu já filmei esse posto, esse posto aqui é onde tem a mesa de sinura, aquelas televisões, aquela sala de televisão, que são várias salinhas, vários sofás, mas o que eu gosto desse posto é que você abastece, puxa seu caminhão pra frente mesmo, e até se eu demorar tudo dentro do balão, eu vou fazer uma luta aí, entendeu legal, hoje aqui tem o wi-fi da galera lá dentro do prédio.